Só os point aqui dentro, ó. Aqui é o Terminal 3, Air France. Isso quer dizer que vai pra França. E aqui estamos saindo do Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. Ficando pra trás lá o Terminal 3. Aqui esse prédio é só estacionamento de de carros, pra quem chega aqui no aeroporto de Guarulhos. Aqui lá no final é a Serra da Cantareira. E aqui mais uma vez, a nossa esquerda, o Terminal 3. Gigantesco terminal. Esse terminal foi construído na Copa de 2014. Pela então presidenta Dilma Rousseff. Aqui nós começamos o trajeto de volta pra São Paulo pela rodovia Aerosmith. A esquerda mais uma vez, o Terminal 3. O aeroporto internacional de Guarulhos. Esse aeroporto que ele é gigantesco. Nunca vi da passagem, da preferencial. Aí quando bate, bom, deu tudo certo. E aqui nós vamos se engaminhando pelo Terminal 2 já. mais ali à frente, onde tem o Terminal da TAM, da GUM, das outras companhias domésticas. Aqui entre as árvores está o Terminal também rodoviário aqui do aeroporto de Guarulhos. E aqui nós vamos em direção à rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. Aqui à esquerda mais uma vez, o Terminal 2. Lá está a linha do trenzinho que estão fazendo, montando. que vai atender todos aqueles que chegam do aeroporto para embarcar no Trem CPTM até São Paulo. Aqui nós vamos pela rodovia Ayrton Senna. E aqui mais uma vez, a nossa esquerda, agora a linha do trem aqui, invisível para aqueles que vão dar preferência ao trem. O trem esse, que é essa linha que daqui é a nossa frente. Então, todos aqueles que quiserem ir de trem, ao trem de estacionado, em cima, sentido O Brás, ou Estaciona Luz, ou o centro de São Paulo. aqui mais uma vez, a nossa esquerda. Agora já o Terminal Azul. Terminal Azul que fica bem, bem aqui à frente. Dá para ver lá, agora o copo. E aqui o Terminal Azul, Terminal 1. O caso, Terminal 1. que vai encostar ali, e você vai pegar o trem aqui nessa estação. E aqui, se dirigir a São Paulo. essa é a Rodovia Aerosuit. E aqui está chegando o avião, vamos ver se o avião passar. E aí, o avião chegando, está pesando, é um Latam. Latam. E aqui nós vamos, sentido a São Paulo. Um abraço a todos, todos, uma boa segunda-feira a todos. Tchau.